Mais um vídeo, mais um vídeo vai segurar Mas não tira a foto Tá bom, só segurar Filmar você Tô filmando você, você vai passar na Rede Globo Meu menino tá escalando a tiroleta Muito bonito Oi vai, eu tô te filmando Oi, eu tô te filmando ava, eu tô te filmando Eu tô te filmando Não é mesma vez Não, eu posso bater minha cabeça Vai, eu não me esqueço Mira Vê que eu tô me guardando Gente, agora eu tô me guarda aqui Pra Agora vamos embora Agora, quem não sabe balançar, eu vou ensinar A gente tem que puxar aqui pra trás Soltar, tá assim, ó Balançando as pernas Quando for pra frente, balança pra frente Quando for puxar, balança pra trás Mais repetindo Entenderam? Eu vou ficar aqui balançando Então, né?